O Bolsa Atleta completa 10 anos e para lembrar a data, foi realizada uma cerimônia no Palácio do Planalto. Durante a última década, o programa de patrocínio a esportistas já atendeu mais de 17 mil competidores. Em 10 anos, o Bolsa Atleta se transformou no maior programa de patrocínio esportivo individual do mundo, segundo o Ministério do Esporte. A década de apoio aos atletas brasileiros foi comemorada no Palácio do Planalto e contou com a presença dos campeões do Pan-Americano e para-Pan-Americano de Toronto 2015. Na história do esporte brasileiro, nós vivemos poucos momentos como desses jogos em Toronto. E esses jogos, eles trouxeram uma amplitude ao povo brasileiro do que os atletas representam e o que eles trazem de mensagem à cidadania e a toda essa unidade federativa. Desde que foi criado, o Bolsa Atleta financiou cerca de 17 mil esportistas, com a concessão de mais de 43 mil bolsas. Os investimentos nesse período superaram os 600 milhões de reais. Só este ano, 6.093 atletas de modalidades olímpicas e paraolímpicas são patrocinados pelo governo federal, no investimento de mais de 81 milhões de reais. Há ainda o Bolsa Pódio, criado para apoiar os atletas com chances de medalhas na Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016. Atualmente, 242 atletas de modalidades individuais olímpicas e paraolímpicas são patrocinados com a Bolsa Pódio, que varia de 5 a 15 mil reais. Outros 179 esportistas de modalidades coletivas também são apoiados pelo governo federal e por empresas estatais. Os recursos para esses 421 competidores somam mais de 287 milhões de reais. As histórias dos atletas é linda e o mérito é deles. Mas há uma mão amiga lhes amparando nesses últimos anos. E esta mão amiga vem do governo. Para muitos dessas modalidades, se não fosse esse apoio de forma incondicional, eu diria que o esporte quebraria. O resultado do apoio está no peito dos atletas. Na última competição internacional, os Jogos Toronto 2015, mais de 85% das medalhas conquistadas no Pan-Americano vieram de competidores ou equipes patrocinadas pelo governo federal. Na competição para a Pan-Americana, os brasileiros ficaram em primeiro lugar no quadro geral de medalhas pela terceira vez seguida. Das 257 medalhas conquistadas no Parapan, 254 foram para esportistas financiados pelo Bolsa Atleta, o que corresponde a 98,8% do total. O Brasil Paralímpico é um Brasil que vence, que dá exemplo de superação, de que mesmo quando tudo parece contrário, eles vão lá e vence. A velocista Teresia Guilhermina, que levou três medalhas no Parapan-Americano de Toronto, falou do orgulho em representar o país na competição. Juntos, nós nos tornamos mais fortes. Podemos nos preparar melhor e chegar mais longe. Conquistar a medalha é consequência. A presidenta Dilma Rousseff comemorou os resultados obtidos em Toronto e destacou o esforço dos atletas. A presidenta também disse que, além do apoio aos competidores, é importante a criação de espaços de treinamento em todo o país e que este será um dos maiores legados da Olimpíada de 2016 no Rio de Janeiro. São 18 centros de treinamento capazes de atender desde as categorias de base até as equipes de alto rendimento. Queremos que os jovens do Brasil inteiro tenham oportunidade de desenvolver seu talento e seu potencial esportivo. Nós vamos continuar investindo de forma determinada, consistente, no esporte nacional. Vamos continuar aprimorando o Bolsa Atleta, o Brasil Medalhas, o Bolsa Pódio. A presidenta também destacou o ensinamento dado pelos competidores. Tem necessariamente alguns ensinamentos que o esporte mostra para todos nós, mostra para todo o povo brasileiro. Esse ensinamento é necessariamente uma história de superação, supera obstáculos, as limitações, supera a lei da gravidade, supera todas aquelas limitações que cada um de nós temos, supera os medos. Mostra também que é possível sofrer derrotas, é possível sofrer dificuldades no caminho, mas que todo atleta levanta e segue em frente. Muitas vezes não ganha na primeira, mas ganha na segunda ou ganha na terceira e segue lutando para ganhar. E respeita também o resultado do outro atleta, que é o vencedor.